Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos Maggiore com mais um vídeo Se vocês gostando do vídeo aí, podendo dar aquela moral, dá o seu likezão aí, tá? Dá sua curtida, gostando dos vídeos, querendo ajudar, se inscreva no canal Mais um vídeo aí pra vocês, isso aqui é o seguinte Foi a aquisição de dois cases da chave modificada Volkswagen Eu comprei no Aliexpress, comprei por 20 reais, tá? Cada um E eu vou fazer um box com vocês, tá? Vou pegar aqui a tesoura, vou dar pausa pra eu poder abrir, porque com a mão só não dá não, tá? Já já eu volto Fala aí galera, deram continuação Já fiz o corte da embalagem, né? Vou retirar as chaves Tirei a primeira aqui Tirei a segunda É o mesmo modelo, tá? O mesmo modelo, só que eu escolhi a chave Canivete Sem Sem a ponteirinha, tá? É porque eu já tenho A minha Das outras que eu tinha comprado Também veio Aí não Eu não fiz questão não, tá? Focando aqui, ó Depois eu irei fazer o vídeo Na montagem dela, tá? Ela tá aberta Aí eu vou fazer o vídeo direitinho depois Mostrando como que monta Como que desmonta, entendeu? Eu comprei na Aliexpress Chegou na minha residência Em dez dias úteis Tá? Dez dias Chegou na minha casa, tá? É pesada Não é levinha O material parece ser de boa qualidade Erei deixar O link Da onde que eu comprei pra vocês, tá? Valeu, galera? Parece ser De muito boa qualidade, tá? Aí quando eu for fazer a montagem delas Eu faço o vídeo mostrando pra vocês Galera Gostando do vídeo Daquela moral Daquela likezão Desculpa aí o O vídeo rápido, né? Porque Não tem o que falar muito, tá? Mostrando pra vocês Parece ser de ótima qualidade Eu só irei fazer o vídeo Depois de Montando ela Valeu? Um abraço De seu amigo Carlos Maggioli Tamo junto, galera Tchau 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 Tchau